Muito, muito jovem, hein? Tá indo também pra terceira tentativa de 4,55. Ela que passou de segunda ao 4,31 e 4,46. E a torcida vai com ela, né? Dona da casa. Exatamente. Torcer pra ela também, por que não? Ela foi campeã mundial juvenil, essa atleta. Tem 19 anos apenas. Muito potencial, realmente. Tem a sueca. Outro salto. Nossa, complicou toda lá em cima, né? Que pena. Lá em cima a gente percebeu que ela não teve tanta projeção, assim conseguiu fazer a inversão, né? O quadril foi muito alto, as pernas também, mas na queda acabou levando a barra. E aí se despede da prova também em 4,55. 19 anos de idade tem a Angélica Bengtsson. Então a gente já vê realmente que é muito jovem, realmente, a Angélica Bengtsson. Vamos para o remesso de dardo, é isso, Cleberson? É o lançamento do dardo, onde teremos aí... Lançamento de dardo, é. Onde teremos o Vadimis Valé. Bom, isso é uma questão de nomenclatura, viu, Cassino? Não é errado falar arremesso, não, viu? Pela língua portuguesa, arremesso e lançamento significa exatamente a mesma coisa. Mas é uma questão terminológica dos livros que foram traduzidos para o português do Brasil. Porque em Portugal, tudo é lançamento. E no Brasil, nós diferenciamos o arremesso do peso, apenas o arremesso do peso. Mas isso é uma questão, é uma questão de coloquial, né? Não é errado. Estou me defendendo aqui no ar. Não, não, não. É que as pessoas acham que existe um erro. Na verdade, é coloquial. Isso é uma questão de tradução. Em Portugal, se fala lançamento de peso também. E lançamento pelos dicionários significa arremesso, o ato de arremessar. Então, é tudo a mesma coisa. Agora, por conta de uma tradução da língua portuguesa do Brasil, que alguém, algum gramático fez dos livros alemães e ingleses que diferenciam o arremesso do lançamento, eles também procuraram uma palavra para diferenciar. E aí, a campeã olímpica de Anter Sur, partindo provavelmente para a terceira tentativa em 4.55. E aparentemente, hoje não foi o dia da campeã olímpica, hein? Realmente, ela zerou a prova, ela não marcou, foi a última colocada, tá aí, ó. Que coisa, hein? Isso comprova realmente o quão complexa é uma prova em Salto Convara, de Salto Convara. Tem dia, tem o dia de ganhar e tem o dia de perder. E ela ganhou com 4.75 os Jogos Olímpicos, hein, Cassinho? Para você ver, 20 centímetros ainda abaixo, ela não conseguiu passar em três tentativas. Vamos para os 3 mil metros com obstáculos, é isso, Cleberson e Amada? 3 mil metros com obstáculos. Diferente do com barreiras, né? Porque o obstáculo tem aquele fosso, né? É, o obstáculo é fixo, né? O obstáculo é fixo e ele é bem pesado, pesa mais de 100 quilos. Então, é um objeto onde o atleta bate, assim, a barreira é inteligente, você bate nela, ela cai. O obstáculo, ele não é tão inteligente assim, você bate nele, você cai. E além disso, a prova de obstáculos tem um fosso, né, de água. Onde os atletas precisam transpor um fosso. Tem uma concentração, uma coordenação muito grande. Aí, Milka Chemos, do Quênia. É uma das favoritas aí também, vem muito bem na corrida do Diamante. Foi a campeã do ano passado, né? Teremos também a Rabi Bagri e a Sofia Sefa, grande adversária aí da... A queridíssima Milka Chemos. E apresentadas as atletas, daqui a pouco teremos, então, a prova dos 3 mil metros com obstáculos. Para você, amigo do Bandsports. Bom, para você ter uma ideia da prova, de como ela está forte, teremos a campeã olímpica, a Zaripova, né, que foi apresentada aí a pouco. Teremos a vice-campeã olímpica, que foi a Guiribe, que a gente mostrou a tunisiana. E a Sofia Sefa foi medalha de bronze também nos Jogos Olímpicos. Além das 3, está aí Milka Chemos para desafiar. A prova vai ser forte, hein? Vai ser forte pelo jeito. A Chemos vai muito forte, vai muito rápida nessa prova. A Rússia tem uma escola muito forte nessa prova, porque o recorde mundial é de uma Rússia e elas têm duas medalhas olímpicas, né? Que é a Zaripova e a recordista mundial, Gunara Galkina. Svitiana Schmidt, da Ucrânia. É um dos coelhos ao lado da Fancy Chirochich, do Quênia. As atletas que vão disparar para o nível da prova ser bastante alto, bastante elevado para você, amigo do Bandsports. Vamos aproveitar que essa prova é longa e vamos passar os nossos endereços, né? Temos o Twitter, que é o arroba bandesportes.tv Temos o e-mail, que é o ao vivo, arroba bandesportes.com.br E o facebook.com barra bandesportes.tv Vamos repetir? Arroba bandesportes.tv é o nosso Twitter. O e-mail, ao vivo, arroba bandesportes.com.br E ainda o facebook.com barra bandesportes.tv Vamos com o lançamento do dado, Cleberson Yamada. O lançamento próximo de 80 metros. Ali o líder, nesse momento, ainda está acima dos 75 metros. E esse atleta acaba assumindo aí a liderança da prova, né? O Rudi Naken, que é o dono da casa aí, né? O anfitrião. O descanso da fera no arremesso. Perder o equilíbrio. Mas eu acredito que essa prova, a medalha de ouro, vá além dos 80 metros. Em 79 e 26, finlandês. Finlândia, que tem uma tradição muito, muito grande no... Está pertinho. É do lado, é encostado. Na verdade, é como se fosse Brasil e Argentina. Eu falar que era anfitrião, não, né? É como se fosse Brasil e Argentina, Suécia e Finlândia. Os caras não iam gostar muito dessa confusão, mas estamos longe, né? Não tem problema não, Cleberson. 3 mil metros com obstáculos para você, amigo do Bandesportes. A prova começa num bom ritmo, hein, Cleberson? O curioso dessa prova, né? A gente vê que tem uma ucraniana e uma queniana fazendo trabalho de coelho, né? A Zaripova, ela é muito estrategista. Ela ficou para trás ali, deixou um pouco. Quem vai no pelotão da frente é a Sofia Zefa, da Etiópia, a Habiba Gribi e a Milka Chemos. Elas tentam se posicionar ali junto com a Schmidt. E a Zaripova se posiciona ali, logo atrás da coelha da prova, que é a ucraniana Schmidt. Uma ucraniana e uma queniana. O fotógrafo ali está sendo molhado. Está até com o capuz, ó. Se perdão para captar o áudio também, ele está se molhando. Não tem jeito, né? Os profissionais têm que passar por isso, não tenha dúvida. O botão da frente está muito bom. Tirando as duas que estão ali na ponta. Equilibrada a prova, Cleberson e Amado. O ritmo está forte, viu, Cassino? O ritmo está bem forte dessa prova. Aí, restando cinco voltas, os atletas passaram ali já próximo de três minutos o primeiro quilômetro, né? É uma previsão de nove minutos, bem baixinho ali, nove e zero, alguma coisa para se mantivesse. Salto em distância. Atácia Ivanova, da Bielorrússia. Foi da velocidade dela. Um bom salto, hein? De contar. Ele foi válido, né? Não cometeu a falta. Agora vamos confirmar o resultado dela, que foi próximo de seis e sessenta ali. Até então, quem liderava a prova com seis e sessenta era da... Vamos ver se ela confirma a liderança da prova ou fica muito próximo de uma verdade. Estou curioso para ver o próximo salto da americana, Brittany Reese, porque ela foi muito mal no primeiro salto com seis e vinte e quatro. E se ela consegue melhorar o segundo salto. E está aí, seis e cinquenta e dois no primeiro e seis e cinquenta e cinco no segundo, a Anastácia Ivanova, da Bielorrússia. Voltamos aos três mil metros com obstáculos, Cleverson. Elas estão passando ali cada volta em torno de um minuto e quinze, um minuto e treze. E agora ficaram três atletas ali definitivo, que é a Azaripova, a Azefa. Não conseguiu identificar a terceira atleta, hein? Vamos ver se ela... Aprende que seja a Milka Tchemos, vamos ver. Ou a Rabiba Guiribe. Será que não é ela, não? A número doze está em primeiro. E tem uma outra atleta, hein? É a Azaripova. Exatamente. Por esse ângulo de longe, a gente não vai conseguir ver mesmo. Porque o pessoal da TV da Suécia está de brincadeira com a gente, né? A Azaripova resolveu puxar o ritmo mesmo e fazer uma prova forte, hein? De vermelho, a gente vai acompanhar, vai falar para você. É a número seis, a Etenes Diruneda. Está em segundo lugar. Está de vermelho, Cleverson e Amada. Ela não está entre as favoritas, não. E está muito bem na prova até aqui. Ela que é da Etiópia, a Neda. Ela tem 9,19 nessa temporada. É um resultado respeitável. Mas a prova está para ser mais forte que isso, hein? Se ela for para cima, ela melhora o resultado pessoal dela, certamente. Primeiro, Yulia Zaripova, da Rússia. E eu acho que a outra é a Indiorogui, né? A Mercy Vandiru e Indiorogui. Vamos confirmar aqui. É ela mesmo, viu? Corre com o número sete. Que também tem a 9,25 na temporada. Certamente vai melhorar o resultado se continuar nesse ritmo, hein? Agora, me impressiona aí a maneira como a Yulia Zaripova saiu para tentar tudo de uma vez. Ela que é a líder do ranking mundial. Ela venceu os Jogos Olímpicos por 9 minutos e 6 segundos. Que é a melhor marca do mundo nessa temporada. É bem possível que ela repita essa marca ou até melhore, hein? E correndo sozinha, porque as demais atletas estão tentando acompanhá-la. Vazilevskis no lançamento de dardo. Vazilevskis é um dos favoritos. Ele tem 90 metros como melhor resultado e 86,50 nessa temporada. Agora, um lançamento ali na casa dos 76, 77 metros. Que não o deixa muito satisfeito e não poderia deixar. Porque realmente está muito aquém do que ele pode fazer. Atleta da Letônia, o Vazilevskis. Um pouco longe ali da marca da primeira colocação. E ele vai ali com a segunda colocação depois desse lançamento. Foi o primeiro lançamento dele. E aí, agora, a Zarifova assume a liderança absoluta. Vai sozinha. Faltando duas voltas para o final. Se ela mantiver esse ritmo, vai dar muito próximo de 9 e 10, hein? Vamos ver se ela consegue melhorar esse resultado. Conseguindo abrir uma distância extraordinária a Russa. Em segundo lugar está a Eternes Giruneda. Em terceiro lugar, a Mercy. Como é que fala o seu nome dela mesmo? Diorog. Isso, Diorog. Deixa eu não falar errado. Pergunto aqui para o nosso especialista Cleberson Yamada. Especialista no idioma queniano, né? Ah, poxa vida. Deu show em Londres. Batismo do GC já falava com a pronúncia correta. Difícil, viu, gente? Não é brincadeira, não. E a Zarifova, o Cassino, ela venceu o ano passado essa etapa de Estocolmo com 9 e 17. Que, inclusive, eu acredito que seja o recorde dessa etapa, hein? Não sei se é o recorde do estádio. Mas é bem possível que o seja. Vamos ver. Eu acho que a intenção dela é realmente quebrar o recorde do estádio. E ela vai... Certamente agora eu posso afirmar para você que ela deve quebrar esse recorde. Porque eu acho que a prova vai ficar abaixo dos 9 e 10, hein? 7 e 55, faltando uma volta. Vamos para a última volta. Soberana, senhora da prova até aqui, Yulia Zarifova. Que ganhou o Jogos Olímpicos de Londres, né? E vem realmente, é absurdo, fazendo uma prova impecável. Ditou o ritmo o tempo inteiro, ninguém conseguiu acompanhar. Passadas largas, firmes, da Rússia. Agora está atropelando ali, na segunda colocação, uma atleta que não estava naquele pelotão. Que é a Tunisiana. É a Rabiba Guiribe. Exatamente. Torcida em Estocolmo, de pé. Grandíssimo estádio, por sinal. Estádio clássico, né? Sem grandes modernidades. Mas muito bonito. Esse estádio foi reformado, mas ele mantém as características originais dos Jogos Olímpicos de 1912, né? Quando realizados na Suécia. Mantém um pouco da história, é legal. É legal a modernidade, mas é legal também a gente ver a história mantida. Vai para a vitória, Yulia Zarifova, da Rússia. E que vitória, hein? Soberana, brilhante, sublime. E vai quebrar recorde, hein? Olha só o tempo dela. Melhor marca do mundo nessa temporada. Hoje vocês viram aqui ao vivo, o assinante Bandsport teve a chance de ver a melhor prova de 3 mil com obstáculos do mundo nesse ano com 9 minutos 05,03. Também, evidentemente, quebrou o recorde do meeting, que era dela mesmo, 9,17,59. E ela que tinha feito 9,6 nos Jogos Olímpicos, melhorou esse resultado fazendo em 69 segundos a última volta, hein? Grande fase para Zarifova, está querendo correr atrás do diamante, visto que Milka Tchemos está na liderança ainda da corrida. Daqui a pouquinho, para você, amigo do Bandsport, os 100 metros rasos, prova que sempre chama muita atenção. E a gente não vai ter a fera, né? O homem raio. Mas teremos grandes atletas também nos 100 metros rasos, Cleberson. Enquanto a gente acompanha a chegada, com essa câmera, todo o esforço, a expressão da Yulia Zaripova, atleta russa, Cleberson Yamada. É, realmente, Zaripova está impecável aí, ganhando os Jogos Olímpicos, ganhando a próxima etapa da Diamond League, a seguinte, né? E ela vem para as próximas etapas. Na semana que vem teremos mais... Nas próximas semanas teremos ainda mais quatro etapas de Diamond League, né? E vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. E aí, para o lançamento do dardo, agora, Vítaslav Veseli. Vamos ver o desempenho dele. Ele que é treinado pelo recordista mundial do lançamento do dardo, o Ian Zelensny, da República Tcheca. Ele também é um atleta tcheco. Como eles não se arriscam, né? Para não queimar. Ninguém conseguiu passar ainda os 80 metros. Passar, pelo visto, vai conseguir a vitória nesta etapa, hein, Cleberson? É, Vítaslav Veseli foi campeão europeu com 83 metros e 72. E, curiosamente, um atleta trinitino venceu os Jogos Olímpicos, que não estava cotado entre os favoritos, né? Com 84 e 58. Aí, Vítaslav, com 77 e 05, segura, nesse momento, a segunda colocação do lançamento do dardo. A gente retorna para o salto em distância. Ineta Radevica vai para o salto dela. Só para a concentração da Radevica, queimou o primeiro já. Tem que caprichar nesse. Depois, a pressão para o terceiro fica grande demais, né, Cleberson? Ela é uma atleta que saltou nessa temporada 6 e 88. É uma das líderes do ranking. Um bom salto. Fez um bom salto e foi válido, hein? Vamos ver. Possivelmente vai assumir a liderança da prova, porque foi muito próximo da marca da líder. Saiu aí sorridente. Feliz com o salto, né? Vamos ver como perde alguns centímetros valiosos ali na tábua. Não tem jeito, né? 6,65. E assume a liderança da prova, nesse momento, a Ineta Radevica, né? Aguardando suas adversárias. E fica sorridente, ó. Muito feliz, né? Saltaço, realmente, dela. E aí, Ruth Beitia, a espanhola, que foi muito bem nos Jogos Olímpicos também. Terceira tentativa para 1,91m. Pressão total para cima dela, hein? Vamos acompanhar. Passou, conseguiu. Aplaudi, vibra a espanhola, Cleverson. Ela passou 2 metros nos Jogos Olímpicos e ficou sem medalha ainda, hein? É a prova que foi vencida por Ana Ticherova. Mas Ruth Beitia venceu o Campeonato Europeu em Helsinki com 1,97m. Então, ela respira aliviada aí, porque foi de terceira, 1,91m. E agora ela pode ajustar o salto dela. E está aí a Cubana, hein? E a Arisley Silva para a sua segunda tentativa em 4,64m. Salto com o Vara agora para você. Tudo ao mesmo tempo agora, na Diamond League. Passou, passou bonito. A Cubana. Um salto muito bom da vice-campeã olímpica, hein? Essa Cubana é uma das atletas que pode dominar o salto com o Vara nos próximos anos. Uma metodologia diferenciada dos cubanos. E que ela é uma atleta que entra muito, muito veloz. E que está com o salto ajustadíssimo, hein? Tem se destacado em todas as grandes competições. Brigante realmente o desempenho dela. Daqui a pouco, 100 metros rasos. Para você, amigo do Bando Esportes. É, a prova que teremos nesta carter, teremos o Adam Gemmely, o Campeão Mundial Juvenil, que é britânico. E teremos o Ryan Bailey, dos Estados Unidos, que foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos. A Neda chegou em terceiro, realmente, nos 3 mil metros com obstáculos, Cleverson. Muito bem, hein? E confirmando, ela fez o melhor resultado da vida dela, né? Aliás, muita gente fazendo o melhor resultado da vida. A Sofia Zepha desistiu e a Milka Tchemos também saiu da prova, desistiu. Junto com a Coelha, a Schmidt. E decepcionaram, hein? Porque a Sofia Zepha e a Milka Tchemos eram as que vinham aí na liderança na Corrida do Diamante, hein? Aí anda a Nazarova, que vai com a segunda colocação, com aquele primeiro salto dela de 6,60 para a segunda tentativa. Salto em distância agora para você, amigo do Bando Esportes. Mas se não queimou, foi bem demais, viu? Foi bem demais. Eu acho que foi muito próximo dos 6,60, mas não acredito que tenha ultrapassado a marca. Vamos ver se confirma daqui a pouquinho o salto para a gente. Estamos no aguardo agora dos 100 metros rasos. Masculino para você, amigo do Bando Esportes. É a Diamond League. Continuamos com o lançamento de Dardo. E aí, confira. A Letônia soltando o braço, Cleverson. Confirmando aí o salto com o Vara, ali pode ter assumido a liderança da prova nesse momento, hein? O Vasilevskis. Muito bem. Que lançamento sensacional dele. Acho que assumiu a ponta. Como eu havia dito, eu acreditava que a prova ia além dos 80 metros. Ainda não foi dessa vez. 79,34, assume a liderança. Mas eu acredito que essa prova ainda vai passar dos 80 metros, hein? Pelo jeitão, pela panca, vai sim, viu? Agora confirmando aqui, ó. Uma informação nova. A Fabiana não conseguiu ultrapassar a barra a 4,64. Ficou com a terceira colocação nessa etapa da Diamond League. Quem continua na briga é a Ares Leis Silva, que passou 4,64. E a alemã, Silke Spiegelburg, que vai para... As duas vão para 4,70 nesse momento. Mais um excelente lançamento agora do finlandês. Tero Pitkamak, é um dos favoritos aí, que vem para a Suécia para tentar o título. E ali foi 79, muito alto, muito próximo dos 80 metros, né? Confirmando daqui a pouquinho... É, pelo visto, ele assumiu a liderança por poucos centímetros. Assumiu, ó. 79,79, Kleber Sonialada. E aí, agora, assume a liderança o Tero Pitkamak. E uma sequência de grandes atletas, hein? Pitjassin, Scott. Também é um atleta que tem além dos 80 metros como melhor resultado. E foi aí para subir a liderança. E o esforço dele parece que foi menor do que dos outros, né? Com categoria, vamos dizer assim, o lançamento dele, ó. Para você ver como a técnica influencia muito, né? O atleta não precisa fazer aquela cara de que está fazendo força, mas, realmente, tecnicamente, ele parece muito relaxado no lançamento, né? 81,23. Espetacular o desempenho do Kleber. Só para a informação do assinante, esse dardo, ele tem 800 gramas. E ele é lançado a mais de 80 metros por esses atletas. Não é leveiro, não, né? Não, não é leveiro, não. 800 gramas? O feminino são 600 gramas, mas o masculino são 800 gramas. E aí, Liteslav Vesely, campeão europeu. Eu acho que os atletas começaram a aquecer o braço agora, hein? Se soltaram, Kleberson. Ali foi muito próximo de 84, hein, Cassino? Muito bom o lançamento. Certamente acima dos 83. Agora o Vesely aí. 83, 38. Essa cantou a bola logo no comecinho, né? Teremos mais de 80 metros no lançamento do dardo. E essa aí, a Sokolova, é a vice-campeã olímpica do salto de distância. Entrevista coletiva. Pronto. Espetacular. Tá aí, Cassino. A vice-campeã olímpica veio para assumir a liderança da prova, hein? Entrevista coletiva da Malremage depois. Ela falou, a única coisa que é ruim para mim é que eu vou... Já tenho a minha medalha, mas vou ver a medalha aí para outra pessoa. Aquilo cortou o coração, né? 6,82 a Sokolova. Fazendo um grande resultado agora, assumindo a liderança. E aí o 100 metros. Chegou a hora. 100 metros rasos para você, amigo do Band Esportes. Uma rápida análise dos atletas com o nosso Kleberson e Amada. É, teremos aí um prata da casa, né? O sueco Nil de Oliveira. Nome bastante sueco, inclusive, né? Suequíssimo. Isso é que existe essa expressão. Temos o Darvish Patton. Aí o Nil de Oliveira. Darvish Patton é americano, que tem 9,96 nessa temporada. O Michael Freiter. O Nil de Oliveira tem 10,37 como o melhor resultado da temporada, hein? Aí o Darvish Patton. Aí ele. O jalaicano, o próximo que vai aparecer é o Michael Freiter. Aí no detalhe para você, amigo do Band Esportes. Ele que correu o revezamento recordista mundial aí nos Jogos Olímpicos. O Ryan Bailey dos Estados Unidos vai correr na raia 4. Esse é um americano jovem, promessa. Foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos com 100 metros rasos. E fechou o revezamento dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos, ficando com a medalha de prata. Carvalho tem esse nome então, hein? Ryan Bailey. E ele tem 9,88 como o melhor resultado. Na minha opinião, hoje é o favorito dessa prova aí, mesmo com os jamaicanos na raia. Richard Thompson, do Trindá e Tobago, na Réa 5. Richard Thompson, ele não consta aqui na minha lista, mas o Richard Thompson de Trindá é um atleta que vem com grandes resultados na temporada e também foi finalista olímpico, hein? Nesta cárter. Nesta cárter tem 9,78 como o melhor resultado da vida. O atleta que tem o melhor resultado, mas nessa temporada correu apenas 9,95. Adam Gemili, da Grã-Bretanha. Campeão mundial juvenil em Barcelona esse ano. Era a grande esperança nos Jogos Olímpicos da Grã-Bretanha. Não foi para a final. E no revezamento 4% ainda cometeu a falta que desclassificou a equipe britânica. Mas é muito jovem, 19 anos, e pode surpreender. E da Zâmbia, o Gerald Firi. Que tem 10 e 11 como o melhor resultado. A grande expectativa dos britânicos é que esse atleta Adam Gemili possa quebrar a barreira dos 10 segundos. Ele tem 10,05 nessa temporada. Vamos ver se auxiliado por esses atletas de altíssimo nível possa alcançar esse resultado. E com tanta gente boa, hoje se classificar para uma final olímpica é muito complicado. E aí a gente valoriza o nosso Robson e o Caetano que já disputou a final olímpica em C1, 1988. É, nos 100 metros rasos é o único brasileiro que conseguiu. Eu te contato, eu tenho que fazer uma estátua para ele. Porque olha, hoje em dia para alguém se classificar o nível é altíssimo. Toda a concentração, silêncio no Estocolmo, Olympia Stadium. 7. Aí um monte de gente queimou, né? Menos o Gemili da Grã-Bretanha e o Firi da Zambia. Será que vão ter cartão, vão ter desclassificação ou vai ficar tudo por isso mesmo, Pedra Sonha Amada? É difícil dizer porque não deu para ver o que aconteceu ali. Porque muitos atletas ao mesmo tempo, né? Pode ter sido o som de alguém da arquibancada e isso aí, às vezes a arbitragem é em conta. Mas se alguém se movimentou antes, eles vão perceber. Tá aí a ex-campeã olímpica, né? Na verdade, ela é campeã olímpica. Foi campeã em Beijing. A belga, Thay Lebo. Fazendo seu salto aí. Ela que tem 34 anos de idade, hein? Uma veterana. Foi para a final dos Jogos Olímpicos ainda. 34 com o corpinho de 28, vai. Pois é. 1,94m, hein? Thay Lebo. Aí a Xicolina também para o salto em altura. A Xicolina foi medalha de bronze nos Jogos, hein? Nossa, foi de forma tranquila. Foi medalha de bronze, saltou 2,3 em Londres. Tá em grande fase também. É a que pode aí, talvez, surpreender a russa Ana Ticherova. Daqui a pouco a gente vai ter a relargada, se é correto dizer, dos 100 metros. Atletas queimaram a primeira largada. Tá aí para você mais uma vez. É, e realmente ninguém foi desqualificado. Ninguém foi... Ninguém levou cartão. Aí eles vão pedir silêncio para o público, né? Silêncio no estádio. Vamos a mais uma largada. 100 metros rasos para você, amigo do Bandsports. Toda a concentração dos atletas é a Diamond League para você. Agora sim, tudo certo. Largaram. Tá muito bem o Fili na raia número 8. Largou muito bem. Só que na raia número 4, o Bailey tá correndo rápido demais. E fica com a primeira colocação. Nesta cárter, ficou em segundo lugar. Olha, Ryan Bailey. Atleta jovem demais. 23 anos de idade. Cleberson e amada. Fera norte-americana. No 100 metros grãos. Eu já vinha falando desse atleta, né? Ele foi quinto colocado nos jogos. Ele mexeu ali no bloco, mas não cometeu a falta. É o que tem causado uma certa discussão, uma mudança até na regra. Ou a explicação que a IAF deu para o movimento que o atleta faz. E realmente, ele não saiu antes de ninguém. Não saiu tão bem do bloco, mas acabou vencendo a prova com 9,93, que é um grande resultado. Esse atleta tem um histórico interessante, visto que ele quase abandonou o esporte. Por conta de dificuldades que ele teve no bairro onde ele mora, que era um lugar muito barra pesado. Acabou voltando, né? Também jogou futebol americano nos Estados Unidos. E resolveu tentar o atletismo com muito sucesso, eu digo. E que nos próximos Jogos Olímpicos pode ser o grande nome dos Estados Unidos. Vou te falar. E hoje em dia, na Diamond League, nas principais provas do atletismo nos 100 metros, a rapaziada consegue correr abaixo dos 10 segundos de uma forma absolutamente tranquila, né, Cleberson? Isso tá uma coisa que tá impressionante. Como os atletas conseguem, tantos atletas correndo abaixo dos 10 segundos, né, nas etapas da Diamond League. Evidentemente que o processo de seleção pra entrar na Diamond League é muito pesado, só menos os melhores atletas conseguem vaga. Mas tá muito fácil pra esses atletas correrem abaixo de 10 segundos. Agora vamos confirmar o resultado oficial, né? É, vamos aguardar pra ver quem chegou em terceiro. Não sei se foi o Michael Freiter que conseguiu chegar na terceira colocação. Muito rápido, né, gente? Tipo, a gente, no olhômetro aqui, conseguimos ver os dois primeiros. E certamente foi diferença de centésimo de segundo, porque muita gente chegando na mesma casa. É, Eruito Beiti partindo pra primeira tentativa de 1,94.